Neste momento estamos a fazer a colheta do Cachua, estamos a fazer colheta do Cachua porque virão algumas clientes para comprar nosso Cachua. Estamos aqui com a Xuxa e o Adelson, estão nos auxiliando no dia de hoje na colheta. Neste momento estamos a fazer a colheta do Cachua para fazermos a venda ainda mais tarde. Aumenta tende a se meter devagar porque senão se não vai demorar a apodrecer. Também o ximim, o ximim também pode se tirar, o ximim pode se tirar. FG pode devagar, pode devagar. Ok, aqui então vai se fazer a colheta do Cachua em todo canteiro. Todo canteiro vai se fazer já a colheta. Ok, isto então se trabalhar, hoje então é o final da colheta desta semana. Hoje é sexta-feira. Hoje? Esta é sexta-feira. Tam-tam. Tam-tam. Estamos a trabalhar, estamos a gravar vídeo. Está aí? Esse barulho, estamos a gravar vídeo. Come? Vamos fazer vídeo. No momento queremos fazer vídeo, não podemos comer. Estamos a fazer firme. Sempre a se fazer a colheta. Pois se já despejar-se dois bardes de tomate. Está assim cheio os dois segundos bardes. Está aí? 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 como vemos então a nossa colheita está a ser feita e vamos fazer o possível que tudo se tem mais uma vez um bairro cheio de tomate este é o terceiro bairro adeus pode levar já esse é o terceiro bar de tomate então ok está se levando então tomate já lá no local estamos a guardar dentro de casa para não ficar muito tempo fora e também eu acho que os clientes também vão comprar um pouco de carota ok aqui então está se meter o nosso cachua temos muito cachua verde são já três bairros de tomate que foram aqui muitíssimo tomate estamos a organizar aqui porque as clientes ainda vem no dia de hoje elas vêm no dia de hoje por isso que estamos a organizar aqui o nosso cachua ok está se levando então já é mais um bar de tomate e assim queremos que seja o último e o último tomate a se levar ok ok aqui está então o último bar de tucachua a ser levado e nesse momento então terminamos a colheita do cachua iremos de esperar a chegada das clientes lá vem uma xuxa com a mochila alguns cachuas nas mãos ok e isso é para dizer que o tomate saiu bem bem mesmo mas apesar que teve falha mas saiu bem agora arranha aqui arranha está bonita estão agora desenvolver tem muitíssima água está desenvolver bem vamos gostar então vamos gostar então desse trabalho feito ok estamos então a fazer já a venda do tomate a partir deste momento está aqui conosco e está a se fazer a medida do cachua ok ok aqui está então aqui está a caixa do cachua está aqui já e felizmente quem está a fazer a compra no dia de hoje é a cati ching chá ching chá ok aqui está conosco e veio uma acompanhada com alguém veio uma acompanhada com alguém então nesse momento estamos a fazer venda mas quantas caixas vão querer de tomate lá não vheu a caixa a caixa já está a ver Ok, então, aqui está então o nosso chachua, vamos conversar agora e já como vimos, já se fez a colheita, agora nesse momento estamos fazendo a venda. Ok, nesse momento então, a Caetia não concorda com o preço do chachua e ela diz que não vai ser possível levar a uma caixa de chachua, mas nesse momento se mediu meia caixa, que são dois mil quanzas, o valor dado por a caixa ser quatro mil quanzas. Então, nesse momento a chachua vai ficar, mas com o objetivo de a Caetia voltar no outro dia. Ok, nesse momento então, a sugestão é ligar a motobomba, vamos ver como é que a máquina está trabalhando nesse momento, se vai sair água ou não. Vamos então ver como é que está. Ok, eles estão já trabalhando com a motobomba. Então, FG, falta o que? Falta o que? Não está a puxar água. Agora, nesse momento, está a apertar novamente para dar continuidade. Ok, se reparou, a gente está a eletrobomba. É um prazer mesmo fazer esse tipo de trabalho e os cantores assim estão a ser mais molhados. Estão a ser mais molhados, se desligou por a causa de fazermos ainda uma pausa lá e aumentar o combustível. FG está lá já e nesse momento então, está a ser regado. Adelson, como é que está a se sentir agora não regar mais com a mão só? Já tens a ajuda da motobomba? Está muito melhor, FG. Gostei muito. Ok, está muito bom. Se sente como feliz e aleviado? Muito aleviado, FG. Para facilitar a nossa umidade no espaço. Daqui a pouco então, iremos de regar um gol e o carote. Vamos regar esse espaço todo e o babcai vamos só pôr água pela última vez. Então, o espaço é esse que vamos regar e neste lado também iremos de regar. Mas, agora, no momento ainda, estamos a nos apegar neste lado então. Ok, como vemos, neste lado, o tubo tem o método de furos. Tem furos, então, enquanto tivermos a regar a rainha, também a hoitai, já está a ser regada por causa dos buracos que o tubo tem. Ok, este então é o espaço nosso que vai se regar no dia de hoje para darmos continuidade de um outro trabalho. Ok, neste momento então se organizou já estes canteiros, são três que vai te dar o princípio agora. FG está lá a dar aula no Adelson, como é que vai se fazer os buracos para fazermos a plantação. Então, este então é o espaço que vai ser plantado ainda no dia de hoje. São oito canteiros que vai se plantar neste momento. Então, no dia de hoje vai se fazer essa plantação no dia de hoje. Mas, temos ainda muitos objetivos. Vamos fazer a rega da cove que vai ser plantada hoje. Ok, está então como tivemos, está a se fazer já a plantação de Zoukari. Já, é uma cove muito boa, muito boa. E está a ficar Zanadep, está a ficar bonito. A Zanadep já temos o princípio da plantação. Ok, está a se fazer então. Este é o método que está a se seguir na plantação. E FG seguindo com os buracos onde vai indo a nossa plantação. e Adelson está a se fazer a plantar. Ok. E Adelson está vindo a plantar. FG, este método é fácil e rápido ou assim meio devagaroso? Não é muito rápido porque uma pessoa a meter os buracos, os outros a plantar. Quando vamos acabar de querer plantar, chegar tudo de uma vez. Ok, ok, então esse é o método que está a se seguir nesse momento. Enquanto que Adelson e Xuxa estão a seguir a plantar, FG está a descair a fazer os buracos. Enquanto FG terminar esse canteiro, vai seguir o outro excessivamente. Enquanto os outros estão vindo a fazer a plantação. Esse então é o nosso trabalho que está a se fazer nesse momento. Rápido, rápido. Eu quero lá. Lá minha ele, lá minha ele. Ok. Rápido. Está muito bonito. Nós estamos a gostar do trabalho em que estamos a fazer. O trabalho está a ser bem feito. Está a ser bem feito. E eu estou a gostar. Enquanto sempre que o FG está indo fazendo buraco, está seguindo por a planta. Ok, como vemos então, a Delson fazendo a plantação da cove e o FG sempre indo abrir os buracos. O Xuxa sempre indo organizando e aí onde está o Xuxa vai se molhar para fazermos a plantação da cove novamente. Nós estamos a gostar do trabalho que estamos a fazer, está bonito, está muito bonito mesmo este trabalho no dia de hoje. Ok, como vemos então, estamos dando sempre a continuidade da nossa plantação. Hoje o objetivo é plantarmos até terminar a semente que temos. Ainda temos muita semente, Tassarfish que nós plantarmos no dia de hoje. Olha, o Delson então está aqui a fazer a plantação da cove, fechando o que já deixamos e Tassarfish fazendo esta plantação. E o Xuxa aqui, como terminou-se de fazer os buracos, está já se começar a regar a cove. E aqui temos uma quantidade ainda dos alcai. Ok, este então é o espaço plantado. Faltam quatro canteiros para ser plantado e infelizmente vamos plantar no dia de mar porque ficamos em semente no momento. Mas, iremos fazer de novo uma nova plantação nestes canteiros que faltam, mas nós, o objetivo é plantar todo este espaço hoje, mas não terminamos. Então, esses são os quatro canteiros plantados e vamos dar continuidade ainda até amanhã. Ou, iremos plantar tudo hoje, mas vamos depender se ainda teremos mais um pouco de semente. Vamos ver então o número de semente que temos para dar continuidade ao nosso trabalho. Temos já o intervalo na hora da alimentação, em FG e Adelson foram já se alimentar, almoçar ou jantar e ainda temos semente. Então, esta é a nossa semente, vamos dar continuidade então na nossa plantação. Ditonha, vamos embora. Feliz noite. Ok. Do jeito que vemos então, estes são os canteiros já plantados. Se cobriu com folhas de bananeira. Só se cobriu com estas folhas por causa do sol para que as plantas não morrem. Como o sol está muito elevado, então, se fez esta cobrição para que as plantas não peguem a peste. Mas, aqui então temos um canteiro que está se fazer lá uma nova plantação. Vai se fazer lá a plantação de Hain. Hain Chão Rain Vang Karoth. Ok. Este então, é o espaço. É só um canteiro. É só um canteiro, como vemos. Só um canteiro. Hain Chão Rain Vang Karoth. sim, este então é o espaço que vai se plantar isso este é só onde vai se pôr a cebola e a cenoura para se plantar ainda hoje mas no momento então vamos dar continuidade no nosso trabalho por causa da seca como vemos então vamos dar continuidade ao nosso trabalho por causa da nossa seca que temos no espaço adai, refijé vang, adeuson, chankarot vang, hain, homnai só está se fazer ou se seguir esse método de plantação da carot vang, hain porque a semente esteve juntas, ela se mistou e não tínhamos como não separar então nesse momento refijé vang, adeuson, fizeram já a plantação e eles vão pegar terra para começar a fechar esta já se tira então a terra, como vemos eles estão tirando a terra para levar no canteiro que já se fez a plantação ok, o que está onde está se tirando a terra ok, já? ok, o que está aqui? maté, maté maté, maté Agora sim, está a ser utilizar esse método para taparmos a plantação. Ok, aqui a regação pode se utilizar o regador, nesse momento então vai começar a rega. Ok. 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 Depois então, em cima iremos de meter lá para tapar o solo. Ok. 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 Não vai me sentar. fazendo então a retirada das ok para que eu vou plantar cedo para termos uma boa plantação desde onde estamos a plantar esse tipo de semente um novo tipo que nunca plantamos ainda vamos ver qual vai ser a evolução então desta planta ok adeus então neste momento começou já a cavar e enquanto adeus está gravado eu vou para semear o milho eu vou lá para plantar milho e depois iremos de dar a continuidade de serviço todos nós juntos porque é eu 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 Ok, esse então é o trabalho que vai se fazer no dia de hoje é aumentar na escavação. Ok, estamos aqui então a fazer uma venda na carote, que a carote estamos vendendo R$2,50, porque a cliente também está a comprar para revender, ela vai vender a cada R$50, então por isso que ela nesse momento está a comprar a R$2,50 para facilitar a venda dela. E assim que quero dizer, a carote vai ser R$8 a R$200. Mãe, como é que está saindo a cenoura? Está saindo difícil ou arrancar? Para sair outra é difícil, outra é pequena e outra é enorme. Ok, ok, como vemos então, Adai, carote zananyal, zanató, zanató, mas bem suja. Ok, aqui então choveu, por isso que a nossa carota está sendo muito suja, como de costume, nós costumamos tirar carote limpíssima. Nesse momento então, o trabalho que eu quero fazer aqui é fazer ainda a venda. Depois iremos dedar a nossa plantação. Na Xuxaí, a procurar uns milhãozinhos. Estou aqui a batalhar para ver se atende algumas figas de mim na nossa cliente, que aqui está conosco. Ok. Sim. Deu a palpeira dessa aqui, se não está rico, deixe que a palpeira. Zanató, zanató. Aquele já está? Já está, já está. Bem grande. Ok, ok. Sim. Adai, Ngo. Nossa figa de milhãozinhos. Adai, Ngo. Adai, Ngo. Adai, Ngo. Zanató aqui. Ok. Uau, Zanató. Ok. Adai, Zanató. Muito grande. Ok. Ok. Esse então é o trabalho que está se fazendo, atender algumas coisinhas do dia de hoje. Ok. Está se fazendo então já a contagem da carota. Está se fazendo já a contagem. E depois iremos ver se a carota irá debater de quanto então. A cliente, então, nesse momento, vai diminuir na carota para levar um pouco de cachua. Cachua. Então vamos fazer a escolha de algumas carota que vai ficar e algumas carota que vai ir para levar um pouco de cachua. Nesse momento então, o valor partido é de 4.400. O valor não é suficiente. O cliente, então, vai levar de banh gui. Banh gui. Banh gui. Mas, como o valor não é suficiente, o cliente, então, vai levar de banh gui. Banh gui. Banh gui. Então, hoje estamos a fazer a plantação do milho angolano, como aprendemos esse método de fazer a vala para fazermos a plantação. Ok, o Xuxa então estamos aqui a trabalhar com Xuxa e a Fina, a Fina vai indo metendo o milho enquanto o Xuxa estiver a fazer a tapagem do milho Ok, por hoje então é tudo, estamos aqui, até a próxima. Ok, essa então é a plantação já feita no dia de hoje, fizemos a plantação e estamos indo, até a próxima então. Obrigado, do nosso trabalho, do nosso trabalho está indo muito bem. Ok, ok. Nada de complicação. Ok, ok. Ok, ok.